Uma nova modalidade de crime digital está crescendo e chamando a atenção dos internautas nos últimos meses. A invasão de redes sociais. Após hackear os perfis, os criminosos passam a fazer anúncios e aplicar golpes nos seguidores. Foi o que aconteceu com Leonardo Martins, apresentador do programa, batendo de frente da TV diariamente. O Facebook e o Instagram foram hackeados. Momentos depois, vários anúncios de produtos estavam sendo publicados nas redes sociais. Mas infelizmente, pela quantidade de amizade que a gente tem, foi um incômodo. Começou os meus amigos a receber mensagem como se eu estivesse pedindo alguma coisa, quando na verdade não era eu, era o hacke. E começou depois a oferecer móveis, geladeira, carro, bicicleta, tudo, vendendo a um preço barato. Você caía no golpe se aceitasse a solicitação, se tentasse, através de um pix ou de um depósito, comprar, tentar comprar alguma coisa dessa que eu estava supostamente oferecendo, quando na verdade não era. A gente tomou as providências, nós cancelamos o nosso Facebook, cancelamos também o Instagram. Fomos à delegacia de polícia, prestamos um BO, fizemos um BO. E o conselho que eu dou para você que tem conta é estar atento. E você que não foi hackeado ainda, não aceite esse tipo de informação. Ou seja, esse pedido de ajuda. Ligue para o seu parente, ligue para a pessoa que está pedindo no momento, para você ter a certeza de que se trata do seu amigo e não do hacker. Porque depois que você fizer o pix, depois que você fizer o depósito, aí nada mais pode fazer. Você foi lesado e caiu no golpe. Produtos como bicicletas e máquina de lavar foram alguns de tantos itens que chamavam a atenção pelos preços ofertados. Em uma nova tentativa de golpe, o golpista entra em contato com o alvo e rapidamente passa um código dizendo ser o pix, para quitação de uma dívida. Vinícius, que já sabia que o perfil estava hackeado, conversa por videochamada. Na conversa, o golpista mostra outros perfis que já foram hackeados. Vinícius tenta negociar a recuperação do perfil com o golpista, que quer mandar outro código para essa suposta recuperação da conta. Vai chegar um código aí no seu número, tá ligado meu mano? Aí não, você me manda aqui o código aqui, eu vou confirmar aqui a senha nova que eu vou trocar e vou te mandar já. Mano, não quero tomar seu bagulho não, entendeu meu mano? Só no ano passado foram mais de 4 milhões de tentativas de fraudes no país. Em relação a 2020, um aumento de quase 17%. Ou seja, a cada 7 segundos, uma pessoa sofre tentativa de golpe pela internet no país. Para quem trabalha com redes sociais, sabe o trabalho que dá para tentar recuperar os perfis. A partir do dia 9 de maio, as vítimas de golpes na internet ou alvo de hackers, terão como recuperar os perfis das redes sociais, sem a necessidade de recorrer à justiça. De forma simples, basta a vítima procurar a delegacia da Polícia Civil. De acordo com a polícia, a empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp será obrigada a atender a esses pedidos feitos pela delegacia. Caso a empresa não aceite, em 72 horas, estará sob o risco de levar multa de 10 mil reais.